Uma boa tarde, Kelly. Quais são as suas informações? Olá, boa tarde para todo mundo que acompanha a Record News. A gente está aqui na Cial, Paris, como você citou, Gustavo. E esse aqui é um arroz, sabe com o quê? Com açaí. Está fazendo o maior sucesso, acabou de ser preparado aqui pela chefe Rebeca Lockwood. Ela que tem estrela Michelin, fez corn do blow, foi também chefe da Madonna Popstar e apresenta os nossos produtos aqui, brasileira, que mora em Paris, e apresenta os nossos produtos, como você citou, tapioca, açaí e muito mais. Vamos lá uma passeada pela feira? Esse aqui é um dos estandes do Brasil, na verdade, uma das ilhas. O Brasil tem 130 empresas que expõem aqui na Cial, Paris. A estimativa de negócios é de, no mínimo, 500 milhões de dólares. São empresas de vários segmentos, inclusive, hoje, a gente entrevistou várias empresas do setor de orgânicos. Isso porque uma pesquisa feita especialmente para a Cial, Paris, mostrou que nos últimos dois anos o consumidor mudou o comportamento alimentar, está buscando se alimentar de uma forma mais saudável. Por isso, o mercado de orgânicos tem crescido bastante. A gente também visitou hoje o estande de carnes de aves. A exportação de frango brasileiro é a maior do mundo. O Brasil está em primeiro lugar no ranking. Hoje, a China é o maior comprador, mas estar aqui na Cial é sempre uma oportunidade de negócio. Por quê? A Cial é a maior feira de alimentos e bebidas e agronegócios da Europa. E a França, todo mundo sabe, que é muito forte na culinária, tem grande tradição. É um mercado exigente demais. Então, a França é considerada a porta de entrada para o mercado europeu. E, claro, que o brasileiro está muito, muito atento ao mercado internacional, com muita certificação, com muita qualidade. O Brasil é muito preocupado em mostrar a sua sustentabilidade em todo o processo produtivo. Tudo isso que você está vendo aqui é a estande do Brasil. É uma parte do estande do Brasil. Nesse momento, nós estamos no pavilhão 4. E a gente reforça também que a indústria alimentícia no Brasil gera, sabe quantos empregos aí? 1 milhão e 600 mil. A indústria alimentícia é a que mais gera empregos no Brasil. Então, é muito importante a gente salientar o seguinte. Quando a gente fortalece o mercado internacional, a gente melhora a qualidade dos produtos e também fortalece a indústria no Brasil. A gente segue acompanhando, mostrando o que é tendência, o que é novidade na feira durante a nossa programação na Record News. Claro, então, direto de Cial Paris, eu volto com você aí no estúdio, Gustavo. Valeu, Kelly. Um ótimo trabalho a você e a toda a equipe aí acompanhando a Cial Paris. Obrigado, Kelly.